E aí, pessoal, tudo tranquilo? Então, na continuação do nosso curso de PHP Clip, agora a gente vai ver como a gente faz para mandar dados da linha de comando para dentro do nosso script. Os dados que ele vai processar a partir de uma entrada feita pelo usuário ou até mesmo por algum parâmetro sendo passado para o nosso script. Se a gente estivesse falando de web, evidentemente, haveria um servidor na jogada, um servidor web, e esse servidor processaria os chamados métodos post e get. Post é quando a gente envia dados para serem processados por um script, e get são os dados recebidos pelo script para serem processados. Mas aqui a gente não tem nada disso, a gente conta apenas com o shell do nosso sistema, e isso vai envolver o acesso ou aos fluxos de dados, que a gente vai ver já já do que se trata, ou então da própria interpretação da linha de comando, quando a gente vai poder identificar o comando que foi chamado, mais os parâmetros que são passados para esse comando. Então, para dar uma geral sobre o que é essa história de fluxo de dados, é importante que você entenda o seguinte, em sistemas Unix-like, e o Linux está entre eles, existem três fluxos básicos de dados, que são os fluxos de entrada, fluxo de saída e o fluxo da saída de erros. Esses fluxos recebem nomes especiais de STDI, ou seja, entrada padrão, STD-ALT, saída padrão, e STD-ERR, que é a saída de erros. Geralmente, a saída de erros está direcionada para a saída padrão, e é por isso que a gente vê mensagens de erros quando faz alguma coisa errada no terminal, está certo? Porque a saída de erros está direcionada para a saída padrão. A saída padrão foi o que nós utilizamos até a aula passada, quando falamos de exibição de mensagens no terminal. Essas mensagens são mandadas para a saída padrão, por isso que a gente chamou, inclusive, a gente chamou a aula passada de escrevendo dados na saída, por causa desse fluxo de dados. Então, isso aí é um basicão. Quando você inicia um sistema Unix-like, automaticamente você tem acesso a esses três fluxos de dados. Bom, o que a gente quer agora é apenas entender como que eu posso passar uma informação para ser processada para o meu script. E a primeira forma que a gente vai ver aqui é o uso dos chamados parâmetros posicionais. Eu vou mostrar uma coisa aqui sobre o shell, aqui eu estou usando um shell chamado bash, você pode estar usando outro shell aí no seu sistema, mas com certeza existe algo equivalente. O que eu quero mostrar é o seguinte, toda vez que você digita um comando, por exemplo, ls-la, o nome do comando, no caso aqui é um aplicativo, é o programa ls, ls-la, ele está sendo chamado e em seguida eu tenho aqui um outro texto que eu digitei que corresponde a um dos parâmetros de execução do ls. Também chamados de opção, argumento, está certo? Não tem problema a forma que você chama. O importante é você entender que na linha de comando, cada palavra que você escreve separada de um espaço vai ser entendida por esse shell como vários parâmetros posicionais. E posicionais por quê? Ora, o nome do comando ocupa uma primeira posição. A segunda posição vai ser ocupada por um segundo parâmetro. Se eu escrevo algo entre aspas simples ou duplas, tanto faz, como, por exemplo, banana, banana da terra. Acho que o melhor exemplo seria esse. Repara que eu tenho visualmente três palavras, mas como elas estão aqui cercadas pelas aspas simples, isso aqui vai ser considerado uma terceira palavra e, portanto, um terceiro parâmetro que está sendo passado pela linha de comando. Então, se eu fizer aqui ls-la, banana da terra, é claro que não vai encontrar banana da terra. Mas vejam que isso aqui foi entendido como uma única palavra. Então, os parâmetros posicionais, eles são justamente tudo que a gente escreve aqui na linha de comando para executar alguma coisa. O primeiro parâmetro é sempre o nome do programa ou do script ou do comando. O segundo será uma opção, um argumento e assim por diante. Tudo que você escrever aqui será registrado pelo próprio shell como um parâmetro posicional. No caso do shell, se eu quiser ver os parâmetros passados aqui na linha de comando, eu posso contar com variáveis posicionais, que são variáveis especiais do shell, onde cifrão zero seria o primeiro parâmetro, cifrão um seria o segundo, cifrão dois o terceiro, etc. Até cifrão N, indefinido aqui, de acordo com a quantidade de parâmetros existentes nessa linha de comando. No caso do PHP, deixa eu limpar aqui, o script, o interpretador, aliás, ele vai cuidar de receber essa informação do shell e alimentar com tudo isso uma variável chamada argv. Argv. Essa variável argv, ela é uma array, ou seja, uma matriz. Ela vai conter vários valores. Lembra que eu falei que um array é uma variável que aponta para diversos valores diferentes, e de vários tipos, inclusive, diferentes. Argv é um array, e é uma variável especial do próprio interpretador do PHP, porque ela vai capturar tudo que você digitar na linha de comando, se estiver chamando um script em PHP. Eu criei, inclusive, aqui, um script, deixa eu fazer um cat aqui para mostrar primeiro o conteúdo desse script, que é o par pós-php, par de parâmetro e pós de posicional. O comando cat é um comando do shell de sistemas de Onyx-like, que serve para concatenar arquivos de texto, mas, assim, usado dessa forma, ele vai simplesmente exibir o conteúdo de arquivos. E eu tenho uma explicação muito legal que tem a ver com o que a gente está falando hoje sobre a entrada padrão. Porque o cat, ele concatena arquivos. Se eu forneço só um arquivo, com quem que ele está concatenando o conteúdo desse arquivo? Pois é, ele está concatenando com o conteúdo da entrada padrão, que, como está vazia, ele só vai exibir para a gente o conteúdo do meu arquivo parpoz.php. Mas vamos dar uma olhada nisso, ó. Então, está vendo, ó. Ele mandou para a saída padrão a concatenação do conteúdo do arquivo parpoz.php com o conteúdo que estava lá na entrada padrão. Então, essa é só uma curiosidade para vocês entenderem como funcionam essas coisas na linha de comando. Bom, o que o nosso script aqui vai fazer? O nosso script vai justamente ler essa array chamada argv, que armazenará todos os parâmetros posicionais passados na linha de comando. Além do argv, existe uma outra variável especial também controlada pelo interpretador, que é o argc. Essa daqui não é uma variável do tipo array. Ela é uma variável escalar. Ela só aponta para um valor. E o valor que ela vai armazenar é a quantidade de parâmetros posicionais que eu tenho aqui na linha de comando, quando eu chamo o meu script. Está certo? Então, por essa variável, a gente pode ver a quantidade de parâmetros. E por essa aqui, a gente pode ver quais são esses parâmetros. Bom, sabendo que toda linha de comando vai ter pelo menos um parâmetro posicional, que é o nome do próprio comando, o nome do próprio script, qual seria a quantidade mínima de parâmetros posicionais armazenado em argc? Pois é, vai ser sempre um. E, consequentemente, argv sempre vai ter pelo menos um parâmetro registrado, que é o próprio nome do script. Então, o índice zero, lembra que eu falei que toda array que você não determina lá um nome para cada índice, ela recebe automaticamente índices numerados de zero até a quantidade de elementos dessa array. No caso aqui de argv, acontece da mesma forma. O primeiro elemento registrado em argv vai receber o índice zero. Correto? Então, eu vou ter pelo menos o índice zero aqui em argv e pelo menos a quantidade 1 em argc. Isso é uma coisa importante de saber, porque muitas vezes a gente vai precisar fazer contas com a quantidade de parâmetros para decidir que dados exatamente foram passados para serem processados pelo nosso script. Então, essa é uma informação que você deve guardar desde já. Bom, explicando um pouco melhor o script em si, e não mais as variáveis, eu acho que isso já ficou bastante claro, o que nós estamos fazendo? Olha aqui, assunto da última aula. Se você perdeu, dá uma olhadinha lá para entender o que a gente está fazendo aqui. Olha só. Eco, eu estou mandando exibir a string total de parâmetros posicionais, e dentro das aspas que estão definindo essa string, eu já estou usando aqui a própria variável argc, porque quando eu trabalho com aspas duplas, esses valores aqui, eles são expandidos. Ou seja, em vez de exibir cifrão argc, o meu comando eco vai exibir o conteúdo de argc. A gente vai entender melhor como isso funciona quando a gente falar aqui sobre expressões. Tá ok? Enfim, eu estou concatenando essa string através do operador de concatenação, ponto, com a constante PHP, EOL, que é o quê? Qual é o conteúdo dessa constante PHP, EOL? Exatamente, a quebra de linha padrão do seu sistema. Do sistema em que o script está sendo executado. Embaixo, eu estou mandando imprimir uma outra linha que tem uma string que nada mais é do que um monte de tracinhos, e de novo concatenando com PHP, EOL. Aí você deve estar se perguntando, por que eu estou fazendo isso o tempo todo? Bom, quem conhece o shell e sabe que existe um comando chamado ECO, e lá o comando ECO, por padrão, dá uma quebra de linha. E isso confunde muito a gente aqui que vai trabalhar com o PHP CLI, porque o ECO do PHP não gera quebra de linha. Então, a gente tem que incluir manualmente essas quebras no nosso código. Por isso que eu estou colocando PHP EOL. Mas eu poderia usar a barra N aqui dentro, se o meu sistema só vai rodar em Unix-like mesmo, então não tem problema, o barra N vai ser entendido como uma quebra de linha. Mas nos sistemas Windows, a quebra de linha seria barra R e barra N. Muito bem. A segunda parte do meu programa é a função FOREAT. Uma estrutura de repetição, desculpem, que vai percorrer um por um cada um dos elementos de um Array. Lembra que eu falei que a ARGV é um Array. E o mais legal do FOREAT é que, ao percorrer os elementos, ela já permite que a gente atribua a outras variáveis. No caso aqui, uma variável que eu estou chamando de K, poderia chamar de qualquer coisa. Essa variável aqui é minha, sou eu que estou criando. Enfim, o fato é que eu posso criar variáveis aqui no próprio FOREAT. No caso, eu criei as variáveis K e V para armazenar o quê? A primeira aqui, antes desse sinalzinho, dessa setinha, feita com o igual símbolo de maior, essa primeira variável aqui, ela vai receber o índice que está sendo visto no momento aqui da variável ARGV, ou de qualquer variável Array que a gente coloque aqui. E o valor desse elemento de índice, enfim, que está sendo percorrido, vai ser armazenado na segunda variável que eu queria aqui. Então, aqui eu vou pegar cada um dos índices de ARGV, um por um, a cada ciclo do FOREAT, e aqui eu vou pegar o valor nesse mesmo elemento. Então, por exemplo, se eu estou falando de ARGV e eu estou no índice 0, que é o primeiro parâmetro passado pela linha de comando, evidentemente, o primeiro valor de K será 0, e o primeiro valor de V será o conteúdo desse índice 0. E eu já falei que o primeiro conteúdo, o primeiro elemento da Array ARGV sempre será o nome do nosso script, o nome e o caminho, inclusive. Então, esse será o primeiro valor em V. À medida que a gente vai adicionando parâmetros aqui na linha de comando, a gente vai ver os outros. Por isso que eu quero percorrer, porque eu não sei quantos que eu vou passar no meu exemplo, e eu quero ver um por um o que parâmetro posicional de número TAL contém o valor TAL, perfeito? Repara que eu estou usando aqui outra função que a gente viu na última aula, que é a função printf, que permite que a gente faça a formatação de strings a partir de valores. Olha só. Então, a minha string aqui é parâmetro posicional com o especificador de formato D, que serve para exibir números inteiros, é um placeholder para números inteiros, e o especificador de formato S, que é um placeholder para strings. E, como eu falei, a ordem em que esses especificadores aparecem tem que ser a mesma ordem das variáveis, ou dos valores que são fornecidos para o printf utilizar na hora do preenchimento. Ok? Então, vamos fazer aqui um primeiro exemplo. Eu vou chamar .barra par pos. Eu já tornei esse script executável. Ok? Está tudo certinho. Então, nesse primeiro exemplo, a gente não vai passar nenhum outro argumento. Vai ser apenas a própria chamada do script par pos. E vamos ver o que acontece. Olha lá. Como eu esperava, aqui o argc tem o valor 1, porque eu não passei nada além do próprio nome do script. Então, o total de parâmetros posicionais é 1. E, consequentemente, o único valor armazenado em argv, no caso aqui, no índice 0. Olha aqui. Foi substituído. Certo? Índice 0. Eu tenho o nome do script sendo executado, que é a variável v. E se eu passasse mais parâmetros? Então, eu vou colocar aqui, ó. Banana, laranja, abacate. Então, eu tenho 4 palavras aqui na linha de comando. E eu, evidentemente, devo ter 4 parâmetros posicionais. E, começando do 0 para pós, 1 banana, 2 laranja e 3 abacate. Vamos ver se isso é verdade? Está aí, ó. Total de parâmetros posicionais, 4. O índice 0 é o nome do script. O parâmetro 1 é banana. O 2 é laranja. E o 3 é abacate. E, como último exemplo, lembra que eu falei que, se eu tiver entre aspas, seja ela duplas ou simples, né? O fato é que, esse conjunto aqui, cercado pelas aspas, será entendido como uma palavra. Então, aqui, nesse momento, eu tenho uma, duas, três palavras na linha de comando. E cada uma dessas palavras é um parâmetro posicional. Vamos ver como é que o nosso script reage. E está lá. Então, agora, eu tenho três palavras. A primeira é, o primeiro parâmetro posicional é o nome do script. Banana, aparecendo aqui. Cadê? Aqui. Ele é o primeiro parâmetro posicional depois do nome do script. O segundo parâmetro posicional depois do nome do script será laranja abacate, porque é uma palavra só. Está certo? Então, é assim que a gente passa parâmetros posicionais para serem processados no nosso script. A gente escreve esses parâmetros e faz o processamento através das variáveis argv e argc.